Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse fone aqui que eu já tô testando há alguns dias, que é lá da G-Shield, é o Symmetric Earbuds, o fone ali deles que é de entrada, certo? O fone que a princípio tem algumas coisinhas legais, mas também tem outras que eu não curti muito, então vou ser bem sincero a respeito desse carinha, até porque ele tem um preço aí que eu considero já ali no limite pra esse tipo de fone. Ele custa lá em casa dos R$170,00, eu vou estar deixando o link dele aí embaixo, certo? E também com o cupom que eu vou deixar de MATEUSA aí, você tem desconto aí de 5%, depende do momento que você for fazer a compra, talvez você consiga até um desconto de 10%, mas geralmente é 5%, certo? Que já é alguma coisa. O fone custa em torno de R$170,00, um preço bacana, eu tenho algumas informações pra trazer pra vocês a respeito do que eu achei ao usar esse aparelho. Ele tem um material de construção bem simples, tá? Você sente que é um dispositivo bem simples, bem econômico mesmo. Basicamente aqui dentro a gente tem os dois fones, que comportem com suas hastes, porque ele é aquele modelo intra-auricular, certo? Vem outras borrachinhas pra que você possa estar fazendo a troca aí e se adaptar melhor. Aqui embaixo a gente tem as indicações aí de carga da case, que essa case carrega o fone também, certo? Aqui embaixo a gente tem a conexão tipo C, ela é bem simplória no acabamento, eu achei o acabamento aceitável pelo preço, mas quando a gente vai pra o fone é onde tem algumas configurações interessantes, que ao mesmo tempo nem tantas. Primeiro, quando você conecta no dispositivo ele emite o som falando que foi conectado. Então tipo, cara, isso aqui pra mim não faz muito sentido ter isso, certo? E geralmente você assemelha isso a dispositivos de qualidade bem inferior. Mas quando a gente vai pro quesito som, ele tem um som interessante. Tem um gravezinho ali bacana, eu esperava um pouquinho mais de grave, até pela faixa de preço dele, porque eu gosto de grave. Pra mim, tendo grave, já é meio caminhadado. Ele tem um grave bacana, mas eu acho que poderia ser melhor. Inclusive, em alguns dispositivos, no meu caso, quando eu vou pro meu Galaxy, eu consigo dar uma melhorada nesse grave, que fica bem mais interessante, certo? Mas, por outro lado, ele tem algumas configurações que eu achei da hora. Configurações essas que só achei em dispositivos, em fones de ouvido, de mais ou menos ali 1500 pra cima. No caso ali dos Buds, e também ali dos AirPods, que, cara, é uma função bem da hora, pelo menos na minha opinião. Aqui a gente tem o fone, certo? E quando você toca, ele aumenta ou diminui o volume. No caso desse aqui, que é o esquerdo, ele acaba diminuindo o volume. Já no lado direito, você tocando no dispositivo, você vai estar aumentando aí o volume. Pra você clicar duas vezes, ele vai pausar ou tocar a música. E caso você queira passar a música, você toca e segura. E ele vai estar tocando a música. Sério, são configurações bem simples, mas que geralmente a gente só encontra aí, em fones de ouvido aí, de uma certa gama mais alta, de valores mais altos. E esse aqui, querendo ou não, é 170 reais. Ele tem esse detalhe que eu não curti, que é a questão de estar emitindo som, dizendo, ah, que você precisa conectar, que você conectou. Coisas que eu não curto. Eu acho que geralmente remete a dispositivos de baixa qualidade. Não é o caso dele, mas, querendo ou não, remete. Pelo menos no meu passado, que eu tenho o costume de ver as pessoas com aquelas caixinhas Bluetooth, que emitem som, eu acho aquilo aí muito brega. Então, nesse caso aqui ele tem, é um dos pontos que eu não curti tanto, é exatamente esses detalhes. A bateria dele, no geral, é muito boa. Dura bem. Toda de quatro horas ali, mais ou menos, dá tranquilo. Infelizmente, ele não tem cancelamento de ruído, mas pelo fato dele ser intra-auricular, só pelo fato de usar essas hastas, ele já consegue abafar bem aí os ruídos ao redor do seu ambiente que você está. Então, isso aqui é bem interessante. Diferente do caso do Buzz 3, que eu trouxe um vídeo aqui recentemente para vocês, e que ao usar ele, sem o cancelamento de ruído, basicamente você não ouve tão bem, se você tiver um ambiente barulhento. Porque além de não ficar tão legal no meu ouvido, eu não conseguia isolar o barulho externo, sem que eu ligasse, de fato, o cancelamento de ruído. Ele tem uma ergonomia muito, mas muito boa. Se encaixa perfeitamente, pelo menos no meu ouvido, que é bem chato para isso, se encaixa perfeitamente. Aqui, como vocês podem ver, cara, ele de fato fica bem legalzinho, e ele é bem discreto. Eu acho que se ele fosse preto, ele seria perfeito. Porque o branco, como ele tem algumas ranhuras aqui nessa região, ele acaba pegando muita sujeira. Então, ele vai ficar em algum momento ou outro, talvez, amarelo. Não sei. Tem que fazer uma higienização muito boa sempre. E também aqui tem o símbolo da G-Shield. Somente. É um fone bem interessante. É um fone bem simples nesse sentido. É bem minimalista também, para quem curta esse estilo de fone. É bem interessante, certo? Não chama tanta atenção. Tem uma ergonomia bacana. A única coisa que eu não curti, de fato, foi essa questão dele ficar dizendo, ah, conectado. Sempre que você conecta, tem um novo dispositivo, tá? Se você está com ele aqui, tirou da case, já está conectado no seu aparelho, não vai acontecer isso. A case, deu para entender que ele carrega em torno de três vezes, mais ou menos, os fones. Então, é bem de boa. É o padrãozinho que a gente tem no mercado. E outra, um aparelho que tem garantia, né? A gente tinha de dar garantia, então, comprando, não tem estresse. Isso é um ponto positivo. E o que, basicamente, eu não curti tanto, é a questão do grave. Mas dá para dar uma melhorada, dependendo do seu dispositivo. E esse carinha ficou ali, ok, pelo preço que ele é vendido, né? Caso de R$170,00. E usando o cupom aí, você tem um descontozinho aí, de 5% a 10%. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse fone, deixem aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês, certo? É um fone que eu estou curtindo, pelo preço bem da hora, certo? Um fone básico, mas que entrega tudo aquilo que a gente espera, de forma aceitável, pelo preço que ele está aí nessa faixa, né? Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixem nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau!